Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma sacada quântica e queria agradecer pelos comentários, também pelas pessoas que estão nos seguindo, cada dia aumentando o número das pessoas que nos seguem aqui com as sacadas quânticas, que já são mais de 35 mil pessoas no YouTube, quase 150 mil pessoas no Facebook. Isso é muito bom, que mais pessoas estão sabendo dessas informações e poderão compartilhar para que outras pessoas acessem também esses conhecimentos e possam acelerar o seu processo de transformação. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, todo o seu humano deveria reservar um tempo para estar só consigo. Esse é o tempo para nutrir a alma, reconectar-se à sua essência. Observe seus pensamentos. Se estão no passado ou no futuro, são o seu ego. Só no presente é possível criar e encontrar quem você é. Conecte-se a você agora. Conecte-se a você agora. É muito interessante quando você observa os grandes mestres espirituais. Vou citar só dois aqui, que são, digamos assim, os mais conhecidos e que têm influência gigantesca no mundo todo. Existem inúmeros, mas esses dois vocês certamente conhecem, que é a figura de Jesus. Jesus Cristo e de Buda, do Buda Sakyamuni. Então perceba que Jesus teve um momento da sua vida que ele vai passar 40 dias no deserto. Ele se recolhe. Da mesma forma, o Buda sai de casa e passa lá não sei quantos dias também meditando debaixo da árvore bode para conectar-se à sua essência. Então é muito significativo isso. E eu fico observando que tem pessoas que simplesmente detestam estar sozinhas, ou seja, não reservam nenhum tempo para essa conexão consigo mesma. E vivem sempre cercado de pessoas ou cercadas de pessoas e ali, ou seja, não conseguem exatamente respirar o seu próprio ar. Ou seja, esse tempo para você se conectar, para você nutrir a sua alma, para nutrir quem verdadeiramente você é. É comum que essas pessoas que têm o medo de estar sozinhas ou que não investem um determinado tempo da sua vida para conectar-se a si próprio, elas estão comumente exatamente conectadas diretamente ao seu ego, às experiências que elas viveram, e estão trazendo para o presente essas memórias das experiências passadas. E estão no futuro pensando em realizar algo no futuro, mas com os mesmos referenciais das experiências já vividas. Então a ciência está trazendo cada vez mais claro que só no presente, só você estando no presente, é que você pode se conectar ao campo de infinitas possibilidades, que é o que a ciência está trazendo. Ou seja, existe um campo de informação que está aqui em todos os lugares, está diante de nós, que é o nosso potencial humano, só que se eu estou no passado, ou se eu estou no futuro, eu não posso acessar esse campo, porque eu tenho que, quando eu estou no passado ou no futuro, eu estou com uma vibração de circunstâncias já vividas, ou seja, eu não tenho nada de novo quando eu estou na vibração do passado ou do futuro. Porque normalmente você está pensando no futuro, mas está pensando no futuro com os referenciais do passado. Então daí a importância de você silenciar a sua mente, buscar um momento de oração, buscar um momento de reflexão, buscar um momento de meditação para que você possa baixar o volume do seu cérebro, você acessar as chamadas ondas teta, que existe até uma prática de cura quântica chamada teta healing, que é exatamente quando você acessa essas ondas tetas mais lentas, você sai do ruído da mente emocional, você sai do ruído do passado, você sai do ruído do condicionamento, aquele disco arranhado que fica repetindo as mesmas histórias, e você se abre exatamente para que você conecte-se ao que você verdadeiramente é. E aí portais de possibilidades se abrem, você pode acessar o seu infinito potencial de criatividade e de transformação. Então fica aí a dica de hoje, conecte-se a você agora, tire um momento para você ficar só, só consigo mesmo, consigo mesmo, ou seja, purificando aí, purificando os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, para que você possa, vivendo no presente, criar de verdade um novo futuro. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, curte aí, nos acompanhe também lá no nosso site, tem muitas informações, nossos livros, cursos, para você ter uma ideia, se você quiser se aprofundar nessa temática, as possibilidades são imensas. Então, portal saúdequanto.com.br. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.